Música Vindos a mais um Chapa do Presta No programa de hoje eu resolvi remexer No meu baú de revistas Mais antigas que faz tempo que eu não leio Pra trazer Gilgamesh 2 Não existe o Gilgamesh 1 Gilgamesh 1 na verdade é a própria Lenda Suméria Essa aqui é a única minissérie Do Gilgamesh que foi feita Pelo Jim Starling Foi publicada em 1989 Depois publicada aqui no Brasil em 1990 Pela Editora Globo E a própria Editora Globo em 91 Ela fez um encadernado O famoso encalhernado Aquilo que não vendeu Ela juntou tudo, colocou uma capa E virou uma revista só Era um formato que algumas pessoas Reclamavam com razão Mas isso aqui barateava bastante As publicações Para quem comprava Isso aqui foi material que era feito em banca E é legal falar Que nos anos É muito coisa de velho Falar isso, né Mas nos anos 80 Os anos 90 O lugar dos quadrinhos Era nas bancas de jornal A gente tinha Muitas revistas sendo lançadas lá A gente não estava Mais recentemente Que teve todos esses problemas De distribuição Problemas de De falência De editoras e tal Mas nos anos 90 A gente tinha Inclusive o checklist Que era publicado Sempre atrás das revistas Da Marvel Da DC Na Editora Abril Elas vinham com o dia Com o dia Que era publicado Que ia chegar nas bancas E em São Paulo Isso ocorria Nas outras cidades Mais periféricas Quanto mais próximo de São Paulo Mais próximo daquela data Era lançado Então você sabia Que semana Ia sair o que Muitas foram Servistas lançadas Lá Era a época do formatinho E aí quando a gente tinha Um formato americano Quer dizer que era Uma publicação de luxo Era uma publicação Mais Mais especial Talvez Para um leitor adulto Com uma pegada Um pouco diferente A Editora Globo No início dos anos 90 Ela teve uma iniciativa De tentar Entrar nesse mundo Dos quadrinhos Teve algumas Ela chegou a ter Publicação de formatinho Principalmente com coisas Que Abril não publicava Além da parte infantil Falando mais da parte De super heróis Teve essas Minisséries E edições especiais Em formato Graphic Album Aquele grandão Que tanto a Abril Quanto a Globo Publicava coisa Não só americana Mas como europeia também Então foi uma época Bem interessante Gilgamesh Está entre essas Essas revistas Muitas coisas Estão sendo até Retomadas Republicadas Aqui Nesses últimos anos A gente está vivendo Um período Bem interessante Embora As bancas Elas estão falhando Em muitos lugares Nem existem mais Muitas cidades Não existem mais bancas Mas A gente está vivendo Um período De mercado Bem diferente Mas também Bem promissor Então várias Revistas Estão sendo Republicadas Mon Shadow Por exemplo Eu não comprei Mas ela foi Publicada pela Editora Globo Em edições fasciculares Depois nos encalharanados E a Pipoca Nanquim publicou Se não me engano Foi no final do ano passado Então Retomadas estão existindo E Gilgamesh 2 É uma dessas revistas Que eu acho que vale a pena Ser revisitada E trazer de volta Para os leitores brasileiros Mas o que se trata Gilgamesh 2 Aqui Para começar No começo de tudo A gente tem que ver Que tanto a história Quanto a arte São do Jim Starlin E as cores Do Steve Olive Jim Starlin Já falei dele Várias vezes Em vários vídeos Ele é Talvez Mais conhecido Por ser o criador Do Thanos Mas ele tem Toda essas Essa Cronologia Do infinito Que vai gerar Todo esse universo Marvel Esse final de universo Marvel Cinematográfico Que a gente tem É o Jim Starlin Os responsáveis Mas ele também tem Produções dependentes Muito legais Muito emblemáticas Que é o Dred Stark Outro personagem Que eu já falei aqui Já foi publicado Por várias editoras A última editora Foi a Mythos Que publicou E tem vídeos no canal Então não vou falar Sobre o Jim Starlin Mas é legal saber Que ele É o responsável Por criar Essa minissérie Aqui Do Gilgamesh A história A história então Ela vai ser elaborada A partir da antiga Lenda Suméria Do Gilgamesh E é Só que ela é transportada Para um futuro próximo O longínquo ano De 2012 Pois é O longínquo ano De 2012 Porque a história É de 1989 E a gente já passou Por esse futuro E esse futuro Ocorreu de uma forma Um pouco diferente Não sei se foi Tão melhor assim Mas em 2012 A gente ainda estava Num momento um pouco melhor Do que esse que a gente vive Atualmente Na história A Rússia E parte da Europa Ocidente Oriental Elas desaparecem Depois de um incidente industrial Com o teletransporte Isso aqui Provavelmente Influência de Chernobyl Dos acidentes Que ocorreram Em 1986 Assistam a um seriado Vale bastante a pena Se vocês não conhecem O que é Chernobyl Se vocês não assistiram A um seriado Mas com base Nesse medo Da destruição Que pode ser proporcionada Pelo próprio homem O homem chegou Num ponto O que pode destruir O mundo A gente tem A destruição Da Rússia E da Europa Oriental Por causa desse Acidente com o teletransporte As potências restantes Então Como China e Estados Unidos Vão entrar Numa nova guerra fria Essa guerra fria Dura cerca de 15 anos E vai culminar No fim Numa guerra nuclear As megacorporações Elas acabam Vendo que elas estão Sofrendo mais Do que outra coisa Então elas se unem Para destruir Os governos Elas entram em guerra Com as superpotências E a gente tem O que é chamado De guerras corporativas Que vão durar Outros 5 anos A ideia de todas Essas guerras Vai emergir Um líder mascarado Chamado Gilgabesh Boomer E desde então Ele acaba se tornando Presidente das 12 corporações Que dominam o mundo Esse é o cenário Que a gente tem De fundo O que é o ano de 2012 Para Gilgamesh Do Do Jim Starlin Aqui estou passando A arte Porque é uma arte Bem legal E é uma revista Que dá um tratamento Bem interessante Para a época Meio que ninguém sabe É que no fim O Gilgamesh É um alienígena Que 25 anos Antes De tudo De tudo isso acontecer Ele acabou caindo na terra E é uma história Essa história De como ele caiu na terra De quem ele é Ela vai se desenvolver E vai ser desvendada As pessoas vão descobrir A partir de uma expedição Que é enviada Para a América do Sul Para resolver o problema Com uma tal Lenda protetora da Amazônia Para quem conhece A lenda babilônica Do Gilgamesh Ou se interessar É legal ler essa revista E fazer um paralelo Com a lenda Porque o que a gente tem Aqui na verdade É uma releitura O Jim Starlin Faz uma releitura moderna Do mito do Gilgamesh Uma releitura Futurista Talvez Agora vou falar futurista No ano de Foi futurista para a época Que foi escrita Mas não para agora Nessa época Onde a gente está lendo E é uma É uma releitura Muito envolvente Muito legal Com o ritmo O ritmo Que o Jim Starlin Põe Ele é um desenhista Muito bom Com umas Personagens Uns monstros Completamente Bizarros Que ele conhece Que ele insere É interessante Pontuar também Que os títulos Dos capítulos Eles fazem referências A várias obras literárias Da ficção científica Como O próprio Admirável mundo novo Do Adolfo Huxley Alguns personagens Como o Jim Starlin Ele Ele participou Da criação Do universo cósmico Da Marvel Alguns personagens Me lembraram muito Outros personagens Que o Jim Starlin Já trabalhou na Marvel E um deles É o próprio Jogamash Ele tem O Jogamash E o Otto Esse aqui São dois personagens Que estão se Que aparecem Eles parecem muito O Pip O Troll Quem lembra Do Pip O Troll Vai Vai ver semelhanças Apesar Do tamanho Que os Esses dois personagens Eles são Um tanto quanto Maiores do que o Pip E o Troll Mas enfim Essa Essa revista Essa minissérie Eu quis mais mostrar O que ela é Mais falar Muito por cima Sobre o Enredo E o que acontece Tem também Todo um Um debate político Um debate De Ambientalista Mas não entrei A fundo Porque eu quero Que vocês leiam Eu sei que é difícil Mas eu quero Que todo mundo Que compartilhem Esse vídeo Para ele atingir Mais de mil visualizações Olha só Eu sonhando Bastante alto Para que Os fãs Quem se interessar Chame a atenção Dessas editoras Seja a Devir Seja a Pipoca e Nanquim Ou qualquer outra Que possa pegar Essas Revistas Que já foram lançadas Há muito tempo E há muito tempo Não são republicadas Que elas sejam Retomadas Jogamash 2 É uma revista É uma ficção científica Que no fim Ela foi esquecida Entre os Entre os leitores de quadrinhos Pelo menos Os leitores de quadrinhos Mais Mais recentes E que merece Ser relançada No mercado nacional E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinham o canal Assinham o Chopeado Poresta No Facebook Compartilhem o vídeo Como eu disse Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio E comentem Se vocês já leram Jogamash 2 Não leram Ficaram interessados Gostam do Instagram Não gostam A gente conversa Sobre isso Nos comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos